Música Me sinto privilegiada, é realmente um reconhecimento máximo à empresa. Estamos, fomos convidados e escolhidos pelo segundo ano consecutivo. E é uma honra estar participando de uma premiação tão séria e tão almejada, né? Por todo empresário, todo empreendedor almeja receber um prêmio como esse. O Deluxe Atelier é uma empresa familiar, tem seis anos de vida. Fazemos todo tipo de serviços, tratamentos capilares. Mas o nosso foco realmente é o dia da noiva. Onde já atendemos, estamos chegando a um número de 300 noivas e estamos muito satisfeitos. E é uma empresa familiar onde acima de tudo a gente atende com muito carinho, com muito amor. E o cliente é a nossa prioridade mesmo. Temos excelência em qualidade e em serviço. Esse é o nosso 14º prêmio, no geral. Então estamos muito felizes. E assim seguimos, né? Assim seguimos. Estamos na Zona Oeste de São Paulo, num espaço modesto, porém muito aconchegante. E vamos seguindo, vamos partindo só para o crescimento. Boa noite a todos. Boa noite a colegas. Ser empresário e empreendedor nesse país não é fácil, nós sabemos. E hoje estamos aqui porque somos vitoriosos. Acima de tudo eu parabenizo vocês por estarem aqui, por eu estar fazendo parte desse clã privilegiado. Agradeço a minha família por todo o apoio, a minha mãe pela dedicação incondicional, ao meu esposo por todo o apoio que dá ao ateliê. E acima de tudo pelas quase 300 noivas que passaram pelas nossas mãos. E a gente vai continuar seguindo com muita fé, com muita força, até onde pudermos. E Deus sempre nos abençoando. Obrigada e boa noite a todos.